olá pessoal bom dia boa tarde boa noite para quem conforme a hora que você vê esse vídeo né gravando aqui esse vídeo aqui aqui a minha viajinha de todos os dias né deixar minha filha no colégio e agora estou voltando vou gravando aqui essa pequena lembrança pra nós né então quero cumprimentar todos os meus inscritos do canal um abraço vocês e você que está vendo esse vídeo pela primeira vez e um abraço também é claro né então espero que você goste é um trabalho muito simples né mas aquela coisa é feito de decoração quero falar pra vocês que eu tenho um carinho muito especial por todos vocês acho que dá pra perceber é no modo de falar a minha live né fiz muitas live aí lutando pelas quatro mil horas do canal não quero agradecer de coração a todos né não vou nem citar nome porque eu vou ser justo que não tem como eu lembrar todo mundo que foi muita gente né que passou essas live aí muita criança né na época das férias aí me ajudou contribuindo com a minha live né e agora eu sinto saudade de algumas né as crianças educadas que estavam na minha live deixou saudades né mas eu entendo que agora eles estão estudando né e aquela coisa né quando a pessoa estuda a pessoa tem que se dedicar muito mesmo aos estudos né eu aconselho aos estudantes que se dediquem 100% mesmo aos seus estudos né vai para aula vir as aulas direitinho né seja educados e com seus amiguinhos seja educados com a professora né porque a gente tem que zelar muito dos professores da professora né porque eles eles estão ali pra ganhando aquele dinheiro mas eles são muito importante né na vida de cada aluno né então eu não sou mais estudante mas sinto saudade até porque estudei estudei pouco porque na minha época não tinha oportunidade né morar numa pode dizer que morava na roça né no sítio uma vida né então não tinha muito estudo então o que que aconteceu eu perdi a minha oportunidade né hoje eu poderia ter minha profissão e não tenho né já passei por vários obstáculos e passo devido ao problema de saúde né posso mais trabalhar no grosseiro então para viver de perícia hoje em dia de luta né que eu já estava aposentado por invalidez pelo menos uma vez e o peito inf kı curvou e não protestado então estou aqui vivendo com dificuldade é fiel Deus é maior né estou falando isso aí sobre os estudantes falei que pensavam que me ajudaram na crazy aproveitei para dar Esse incentivo A todos vocês Um abraço No momento eu estou lembrando De duas estudantes Estou me lembrando Do canal da Glorinha Eu tenho muito carinho Pela Glorinha E A Raquel Bueno Também uma menina Lá do Rio Grande do Sul Também camina Muito bacana Com essas duas estudantes Que eu lembrei no momento E todos os estudantes Todos os Estudantes que Estudam Um abraço Quero falar para vocês Que o canal está monetizado Agora Então esse comercialzinho Que entra aí no vídeo Galera Aí pertencem Agora pertencem ao canal Viu? Vocês puderem assistir E todos Que é através do De cada comercialzinho De cada comercialzinho Que vocês assistem Que vai Somando Uns centavinhos Dólares Devagarzinho no canal Tá bom pessoal Tudo bom? Tudo bom? Aí é assim a situação Né? E um dia que eu tirar Um pagamento aqui no YouTube Vai me servir muito Né? Como eu falei para vocês Eu não trabalho Eu Não posso trabalhar Né? Então qualquer dinheiro Queira na minha cama Nem que seja um pouquinho Me serve Não é claro Né? Então por isso Que eu peço A colaboração De vocês E quando ver o meu vídeo Deixa Um comentário Né? Que através do seu comentário Eu também posso ir Pouco a pouco No seu canal Tá bom? Contribuindo Então fica todos com Deus Até o próximo vídeo Tô chegando em casa Né? Vou estacionar aqui Para abrir o portão Da garagem E Guardar o O golzinho Né? Então fica todos com Deus Um abraço Do amigão de vocês Francisco No sertão Beleza pessoal? Fica todos com Deus E até o próximo vídeo